Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lúcia do canal Dia a Dia com Lu e Família, que sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, dando início aqui a mais um vídeo, tá? Hoje é quartou por aqui, ó, dia 14 de dezembro, tá, gente? E como o primeiro vídeo, eu apareci, né, apresentando pra vocês e hoje eu venho compartilhar uma alegria com vocês, tá? Que exatamente agora cedo eu levantei hoje mais tarde, né? Ontem eu fui dormir super cedo, 9h30 da manhã e levantei hoje 6h. É uma vitória pra mim, né, levantar 6h, sendo que eu acordo 4h30, 5h, né? Então eu descansei bem, acordei bem, aí fui lá, é, colocar a capa lá no crochê da Lú, né, colocar os links, que eu sempre edito cedo, tá? Aí o que que acontece, gente? Aí eu terminei tudo e fui lá pro dia a dia da Lú aqui, né? Ai, meu Deus, como que eu digo pra vocês? Tô nervosa, né? Então, ah, tanta felicidade, tá, gente? Não vai pensar que tô passando mal, não. Calma aí, tá, já vou dizer pra vocês. Gente, eu já tinha, vocês sabem, né, quem me acompanha aí, a gente bateu os mil inscritos, Eu acho que foi um mês de canal até antes, né? Não tinha nem dado um mês ainda, não. Porque eu abri o canal, gente, mas eu comecei a postar depois, tá bom? É, eu acho que a Carlinha e algumas pessoas que eu tinha mandado o link, né, que começou a se inscrever, é, pra me ajudar. Então, gente, resumindo, hoje, aí as horas faltava bem pouquinho. Tinha até gente que falou, ah, tá tendo comercial, você já tá monetizado? Não, gente, eu não tava monetizado, tá? Não tava. Depois eu vou ver, né, gente, eu vou deixar uma foto aí pra vocês, que nós monetizamos, tá, exatamente hoje. Eu não sei se foi ontem à noite, mas só sei que bateu as 4 mil horas, já tem 4.112, tá bom? Eu não sei dizer como que fala, tá bom? Mas só sei que bateu as 4 mil horas. Aí eu fui me inscrever, né, na parceria do Google Adicenso, que é onde a gente recebe, tá bom? Pra quem não sabe. E aí, gente, o que que acontece? Apareceu, né, eu tava pesquisando pra vincular a conta. Gente, não precisou nem eu estudar mais, porque eu tava já vendo vários vídeos de como fazer isso, só que ninguém tinha explicado ainda, sabe? Especificamente. Por quê? Porque, gente, na hora que a gente se inscreve pro Google Adicenso, eles perguntam pra gente se a gente quer associar em outra conta, porque se a gente já tem uma conta, tava escrito lá que a gente não pode criar outra conta, se a gente já tem uma conta no Google Adicenso com o meu nome, entendeu? Tipo assim, só se for fazendo o nome do meu esposo, aí é outra pessoa. Agora, no meu nome, nos meus dados, tava escrito lá que não podia. Não sei se é assim, tá, gente? Eu não entendo muito de internet, né? Vocês sabem aí que eu sou uma pessoa simples, mas eu sempre... A gente é nada que a gente não possa aprender. E eu sempre pesquiso no YouTube, tá? Tudo, tudo. É no Google e no YouTube. Agora, no Google é só você tirar uma fotinha, né? E já descobre o que é aquela coisa, tá bom? Então, gente, não pense que você... Ah, eu não sei aquilo. Não, é falta de pesquisar. Hoje em dia, na internet, a gente pode tudo pesquisar, né? Pesquisar a gente aprende. Tem vários vídeos ensinando, tá bom? Então, a Lu conseguiu vincular a conta do crochê da Lu com coisa aqui. Eu até avisei o meu banco, né? É porque chegou um e-mail de verificação no crochê da Lu pra ver se era eu que tava vinculando a conta. Se não fosse, era pra mim trocar a senha imediatamente. Né? Mas graças a Deus é eu mesmo, né, gente? Porque nós conseguimos, tá? Eu quero agradecer a todas vocês que me acompanham. Que Deus abençoe grandemente vocês, tá? Eu tô muito, muito, muito feliz. E esse canal aqui, tá, gente? É o dinheirinho que eu receber, vai receber junto com o crochê da Lu. Mas creio eu, né, que lá pelo YouTube Studio eu vou poder ver quanto que o dia-a-dia da Lu vai dar no mês e quanto que o crochê da Lu vai dar pra mim separar. Por quê? Porque eu quero comprar as coisas pra minha casa, né? Aqui com o dinheiro do dia-a-dia da Lu. E muito, muito obrigado, tá, gente? Vocês que ficam até o final, tá bom? Que deixam o joinha, que deixam o seu comentário. Eu não tenho nem palavras pra agradecer vocês. Muito, muito, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês grandemente. Acho que vocês podem ver aí a minha felicidade, né? Que aí eu falo mais rápido ainda, né? Eu acho que esse vídeo, tem gente perguntando se eu adianto. Sim, eu adianto os vídeos, tá? Pra não ficar um vídeo chato, vídeo longo, muito longo, tá bom? Eu sei que todo mundo tem coisa pra fazer e às vezes não quer deixar de assistir o vlog, né? Então, aí eu dou uma adiantadinha assim, mas é bem pouco, tá, gente? É 1,1, tá? 1 vezes 1, tá? 1 vezes 1. Então é bem pouco, só corta. Essa parte tipo, vou engolir a saliva? Então, essa parte, aquele 1 vezes 1, ele pula, entendeu? Já vai direto pra palavra. Então, falar rápido, eu realmente, eu falo rápido, tá bom? E principalmente quando eu tô agitada assim, nervosa, contente, entendeu? Acho que vocês já perceberam que em alguns vídeos, né? A Lu fica meio, quando tá mega feliz, ela se exalta um pouco. Mas é meu jeito de ser, tá, gente? Vocês relevem aí, tá bom? É, eu sou agitada mesmo, ligada no 220, é desde criança, tá bom? Vai pensando que é assim, não. A Lu sempre foi assim, né? Humilde, quem me conhece de antes. Aí a Bia, vou dizer pra Bia comentar aí nos comentários, dizer de como eu era na escola, né? É igualzinha hoje, tá bom? Sempre fui uma pessoa muito alegre, né? Tem que enfrentar a vida, gente. A vida é difícil, né? Então, vamos animar aí, vamos ter fé, perseverança, tá bom? Por quê? Porque, gente, esse canal aqui vai continuar, tá bom? Todos os dias com vídeo. No Natal, lá no Crochê da Lu, não vou postar. Nem antes, nem depois, nem no Natal. E vou estar diminuindo o vídeo lá também, né, gente? Por causa do João Vitor. Quero pegar firme com ele, né? Eu quero ver, passar certinho. Porque ele, eu pesquisei umas coisas ali, tem interatividade, tem que tomar um remedinho. Mas tem que passar por várias etapas, né? Então, eu quero estar correndo atrás disso, né? Pra estar me ajudando aí. Porque aí ele melhorando, gente. Aí quem sabe eu volto a postar vídeo todo dia, lá no Crochê da Lu. Mas eu acho que no começo do ano, eu vou estar tendo um papo com as meninas. Mas resumindo, gente, ó, 7h18, a Lu tá super feliz. Não tô nem acreditando, né? Porque, nossa, gente, é muita felicidade, né? Foi muito difícil, né? Às vezes a pessoa, ah, é difícil você ter o outro canal e ter esse. Não, o difícil é o outro, tá, gente? É o outro, porque você tem que tomar cuidado com o barulho. É, porque se dá um... As pessoas reclamam, as pessoas lá são exigentes. Agora aqui não. É vlog, então se tiver algum barulho, é tipo de moto, tipo a porta fechando. É uma coisa normal, por quê? Porque eu tô gravando o meu dia. Agora lá no Crochê da Lu, tipo, se ficar muita barulheira em vídeo aula, o povo fala. Então, gente, é muita mais responsabilidade lá do que aqui, sabe? Porque o povo lá é muito exigente. Nossa vida! Se você esquece de colocar um link, nossa, fala cada coisa pra gente, né? E a gente não merece. Porque a gente tá aqui trabalhando, né? Mostrando o nosso dia a dia, né? Mas querendo ou não, é um trabalho, tá? Pensa que é fácil. Né? A gente editar vídeo com todo carinho pra vocês, né? Mas que dá trabalho, dá. Tá? Nada nessa vida é fácil. E vocês que é youtuber aí? Não desanima, gente. Não desanima. Vocês tem que ter fé, perseverança e não desanimar, tá bom? Porque minha vida não é fácil, não. Aliás, pelo contrário. É muito, muito difícil, gente. Muito difícil. Pra mim ver minha família. Mas vocês acham mesmo? É muito cansativo. Quase duas horas de viagem até lá. Mas eu chego lá com um belo de um sorrisão no rosto, entendeu? Já dou um abraço na minha família, entendeu? Que é isso que importa, entendeu? Não tem que ficar pensando que foi difícil. Não. Pensar o que vai ser lá, que foi maravilhoso, né? Eu amei lá. E espero também amar o Natal que a gente vai passar lá. E o Ano Novo a gente vai passar aqui, tá bom? Então é isso, tá, gente? No início do vlog de hoje. Eu tô lá fazendo um joguinho de banheiro. Que eu mostrei pra vocês ontem à noite. Será que eu terminei o vídeo ontem? Eu não lembro. Mas eu fiz um jogo de banheiro. É pra que eu vou naquele mesclado. Vou pegar aqui, ó. Esse bordô, ó. Eu acho que vai ficar... Vai dar um destaque. Porque se eu jogar o pink, vai ficar um jogo inteiro rosa. Eu vendo. Mas aquele lá é pra revenda, né? Então pra jogar uma cor mais escura. Pra quebrar o rosa. Eu vou colocar esse aqui. Vai ficar super lindo, tá bom? Então é isso, gente. Nossa. Não sei nem o que dizer. Tô tão feliz. Tá? Que Deus abençoe vocês aí, tá? Não esquece de deixar o joinha. Nem pedir, né? Vocês que não é inscrito, gente. Se inscreve aí. Vem fazer parte aqui do dia a dia com Lu e família, tá bom? E... Deixa um emoji aí. Deixa um emoji aí embaixo aí pra mim saber que vocês estão me acompanhando, tá? Eu sempre me gaguejo nesse emoji, mas vocês entenderam, né? Então beijos e até mais tarde, gente. Olha, meninas. Tô aproveitando a água da máquina. Tô lá jogando a água aqui. Eu falei pro Deide que eu não ia. Ele foi lá levar o carro, coitada. Olha lá. Tá tudo cheio ali, ó. Acabei de esfregar aqui. Falta jogar um balde pra enxaguar, ó. Olha lá. Eu enchi. Daqui a pouco ela vai esvaziar de novo. Então, olha aí o sujeiro, gente. É por causa, gente, ó. Se Deus quiser agora em janeiro, vai cimentar até lá no portão, graças a Deus. Eu e o Deide, né? Vai ajudar. Eu vou ajudar ele. É lógico que ele vai gastar mais, né? Eu gasto mais com a casa, né? É dentro de casa, né? Ele gasta com as reformas. Então, gente, eu vou lavar aqui, tá? Depois de pronto eu mostro pra vocês, pra vocês verem como que fica bonito, limpinho, tá? Agora tá sujo. É lógico que choveu, suja aqui. Então é isso, gente. Depois eu volto mostrando pra vocês. Tô até bufando, gente, porque esse piso é antiderrapante. Então é um pouco mais difícil de limpar. Com pano não adianta muito, tá? Só quando tiver pouco sujo. Mas quando tá chovendo assim, né? Suja todas as bordas aqui, ó. Mas se Deus quiser, vai cimentar também logo. Ah, é tudo aos poucos, né, meninas? Olha, pessoal, voltei aqui com vocês, né? Tô animada, né, gente? Que hoje a Lu foi monetizada. Olha lá, 11 horas, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho aqui, ó. É, eu cozinhei um franguinho aqui pro meu esposo. Que ele vai fazer o quê, gente? Ele vai fazer o quê? É, bolo salgado, gente, ó. Com aquele pãozinho integral ali, gente. Vocês acreditam que esse pão da balduca aí nem parece integral? Gostoso, hein? Vamos ver se vai ficar bom com esse... É, ele falou que é simples, que tá faltando alguma coisa, coitado. Mas, né, gente? Não é por causa disso que vamos... Olha lá, ficou uma panelinha ali, né? Ó, eu fiquei tão empolgado, gente, né? Contando pra vocês a minha felicidade, né? E esqueci. Ó, ontem eu mostrei sim. Eu tava editando o vídeo de ontem. Eu mostrei sim pra vocês, ó. Até onde que tinha, né? Hoje aí, ó. Hoje eu já fiz o tapete, já tá arrematado. A tampa do vaso, tá bom? Já tá arrematado e logo vou fazer a redinha enquanto ela seca. Eu vou pegar agora um tapetinho menor, tá bom? E olha, gente, ontem à noite... Não, foi hoje, hoje cedo. Eu passei o laranja... Esse laranja que agora eu descobri. É laranja e neon, ó. Ó, ó, aquele lindo, gente. Eu vou vir com... Vou tentar terminar só com laranja e neon. Aí esse aqui, fio 6, me sobra pra usar naqueles... Lembra? Aqueles tapetinhos com três squares. E um avulso com dois squares, né? É, gente, olha pra vocês verem. Aí eu fiz uma carreira em cada, ó. Esse aqui, gente, vou fazer poucas carreiras agora pra terminar. Por quê? Por causa que esse aqui é fio 8, bem fio 8 mesmo. E eu fiz cinco carreiras no tapetinho. A tampa do vaso também cinco carreiras. E só o tapetinho já tá inteirando cinco com a laranja aqui, ó. Com essa laranja, né? Tá inteirando cinco. Então, gente, eu acho que vai ficar muito grande. Porque vocês viram aquele no verde bandeira? Então, eu já vou medir, né? Ah, esqueci de dizer pra vocês. Vendi aquele verde bandeira, acredita? Aqui pertinho de casa, que é onde a moça trabalha. Meu esposo levou lá pra mim. E eu já paguei um pouco, né? Do que ele me dera. Aí, de ando do nada, peguei pelo menos 20 reais. Falei, pra mim pagar meu carnezinho lá na igreja. Então, gente, ó. Resumindo, eu já adiantei. Esse aqui é o que eu vou pegar o próximo. Depois desse jogo, ó. Hoje eu vou acabar super cheio, né? Se Deus quiser. Eu acho que até meio dia já tá tudo pronto, né? Aí eu vou gravar e meter o pau nesse aqui, ó. É o laranja. E tem aqueles dois azuis ali também. Que eu acho que eu vou pegar a outra base dele e fazer um jogo de banheiro. Ah, tô bem em dúvida. Ah, gente, vou mostrar pra vocês, entendeu? O Deide chegou bem na hora. Eu já tinha esfregado essa parte aqui, né? Aí ele chegou. Ele terminou ali pra mim. Ele passou pano pra enxugar. Ué, ele já bateu a coberta nossa. Lavou algumas roupinhas que tinha ali. Aí tá assim, então tá. É. Então tá assim. O Deide começou a falar oi. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. É, é. Olha pra vocês verem, gente. Vamos, agora eu vou sentar aqui, terminar de editar o vídeo lá da Lu. E daqui, do dia a dia de Lu. E vou, e vou, depois eu venho mostrando pra vocês. Depois que eu gravar o vlog, eu mostro pra vocês se eu realmente vou pegar nesse jogo lindo, maravilhoso. Gente, essa combinação aqui, eu vi lá no canal Atelier Cris Crochês. Isso aí. Até a gente, lá no vlog de produção desse jogo, eu vou dizer. Olha, meninas, meio dia e vinte e três, ó. Vocês viram ali? Ó. Meio de vinte e quatro, né? Acabou de virar. Bom, deixa eu colocar os seis aqui no tripézinho, tá bom? Desculpa aí o barulho. É pra mostrar certinho pra vocês, tá? Vou tentar me acostumar, gente. Não me xinga, não fica brava. Se eu cortar algum pedaço aqui, é, de alguma coisa. Gente, olha o tantinho que sobrou daquele. Eu peguei o que tinha menos, tá? O outro cone lá, que parecia ser de um quilo. Ele tinha menos, aí eu peguei esse e ainda sobrou, gente. Olha. Eu acho que esse aqui dá pra fazer o biquinho de algum tapetinho de vinte reais. O que vocês acham? Gente, essas peças ficam grandes, tá? Não fiquei contente. Mas vai embora desse jeito mesmo. Pra revenda, né? Ficaram gigantes, tá? Ficou mesmo, gente. Depois vou até medir. Né? Agora vou levar lá pro quarto pra colocar a pérola. Porque eu vou parar de colocar a pérola colorida nesse jogo pra revenda. Porque não compensa, né, gente? As pérolas coloridas aqui na minha cidade é mais caras. Ao contrário do que na Shopee. Na Shopee, a pérola grande... Aqui, gente, ó. Que eu separei. Esse aqui, ó. Tem mais, ó. Tem mais. Aí eu tô querendo usar no jogo de cozinha. Não sei, né? Porque eu acho que esse tanto aqui... Não dá pra fazer, tipo, um jogo de cozinha de três peças. Mas eu acho que de duas dá, tá? Gente, aqui tá uns documentos. Que era a minha última sacola. Tem várias notas aqui das coisas, tá? Acredito que eu achei o negócio da minha máquina. E eu acusando o Deide. Que ele tinha jogado fora o meu papel. Eu pedi desculpa pra ele. Esse aqui eu vou guardar, tá? Eu ia pegar nessas amarelas. Não decidi. Gente, que isso separei os rosas. Olha aqui pra vocês verem. Tem três rosas, tá? Aí o que que acontece? Eu tava pensando em fazer um joguinho de banheiro. Mesmo o modelo sendo diferente, gente. Mas só as cores sendo iguais. Eu acho que daria certo. E aqui tá o vermelho. Então eu peguei, gente. Ó, vou mostrar pra vocês. Que eu tenho, ó. O vermelho que sobrou do jogo da minha irmã. Então é bem sobras mesmo, né? Porque vocês viram o tamanho do jogo que eu fiz, gente. E é até pecado, né? Eu cobrar um... É muito caro. Porque é sobra mesmo, né? Sobra mesmo, né? Mesmo não mesmo. Tô tentando falar direitinho. Mas é meio difícil. Aí, gente, sobrou esse fio seis. Que quem me acompanha também lá no Crochê da Alu. Meninas do céu. Se tiver alguém aí, se manifesta, por favor. Erga a mãozinha aí. Ô, Vânia. Você vai lembrar, Vânia? Olha, ô, Vânia. Lembra esse vermelho? Eu fiz muitas produções agora nesse... Antes de eu ir lá ver minha família, né, gente? Foi no mês de novembro. Que que é peças vermelhas que eu fiz? Eu fiquei até com medo do povo fugir do meu canal, né? E nunca mais aparecer. Que essa menina tá arrumando, né? Então. Aí, gente, resumindo. Então esse... Ah, peraí. Tem mais um aqui, ó. E veio esse da predileto, né? Ó, e esse goiaba aqui, gente, que veio bastante, tá? Tô pensando em fazer... E eu tenho o meu também, ali, dois quilos. Tô pensando em fazer jogos de cozinha, jogos de banheiro. Assim, começar nesse aqui, né? No melancia. E fazer o meio com o outro. E terminar o bico também. Que assim vai gastar bastante, tá? E esse aqui eu acho que eu não peguei pra estoque. É, mas esse eu acho que eu vou deixar o meu, né? Guardado, tá bom? Pra deixar assim pra fazer... Eu quero mesmo fazer um jogo de cozinha tão de degradê. Que vai esse goiaba, mas não vai muito. Olha, gente, o azul royal sobrou só esse aqui, ó. Esse lindão, que maravilhoso, ó. Lindo, né? A todo mundo gostou dele, porque ele é bem escuro, né? O da predileto. É um azul royal mesmo, né, gente? Ó, olha que lindo. É um verdadeiro azul royal. Igual o pink, né, gente? É top, cara. E o vermelho, então? Esse danado aqui, ó. Olha aqui, gente. Olha aqui. Gente de Deus. Só quem compra sabe. E esse também vem super, super vivo, gente. Aí, pro sexto, tá até meio desbotadinho. Mas não tá, hein? Pensa, pensa num verde. Isso que eu acho que eu vou fazer pra mim. Nunca fui boa de venda disso daí, não, tá? E hoje, hoje, talvez eu vou arrumar aqui, tá bom? Não prometo. Ai, ai. Tô aproveitando que o João Vitor não tá aqui. Gente, mas ele tá dando um trabalho lá pra minha família. Vocês acreditam? A minha irmã ligou aí reclamando, né? E minha mãe, gente, hum, puxa saco do João Vitor, né? Todas as vozes, né? Fica estragando o menino. E minha mãe, a minha irmã acabou de ligar. Minha mãe tá coitando o João Vitor fazendo as cagadinhas. Não pode, né, gente? Não pode. Aí eu falei pra minha irmã que o ano que vem ele já não vai mais, né, gente? Porque, assim, a minha irmã tem o filho dela, né? Tem a casa. Aí minhas outras irmãs nem levou ele ainda pra passear lá. Por quê? Porque ele tá dando muito trabalho, gente, né? Ele fica aprontando muito. A criança é pronta, mas o João Vitor apronta três vezes mais, tá bom, gente? Não sei explicar pra vocês, né? Não gosto nem de ficar trazendo tanto problema aqui pra vocês, né? Se Deus quiser, vai dar do certo. Aí hoje eu vou na igreja. Em nome de Jesus, Deus vai entrar com providência. E isso é só uma fase, né? É só uma fase e o João Vitor vai melhorar. Se Deus quiser. Gente, então é isso. Agora eu vou almoçar. Vou mostrar pra vocês o que o Deus fez. Tá bom? Aqui, ó. Acho que eu vou pegar nele, ó. Mal tô de zoio naquele rosa lá. Olha lá, ele tá falando com a tia dele, ó. Ela mora lá em São João. O Deus já fez. Eu vou mostrar o bolo salgado pra vocês, tá? Olha lá. Ele tá falando com a tia dele. Ela fez arroz, jogou o restinho que sobrou. Tem feijão que eu mesmo fiz ontem. E, ah, o frango, gente. Jogou dentro daquele molho que sobrou do estrogonofe. Acho que ficou maravilhoso. Ó, deixa eu mostrar pra vocês rapidinho o que ele fez, ó. O bolo salgado. Ó, ó. Olha que delicinho. Olha. Olha lá, 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 lá. Com pão integral. Olha esse seco que ficou bom, gente. Hum. Eu não gosto daqueles com cenoura, não, tá? Ai, eu vou comer um trenzinho desse, ó. Com comida também. Ah, gente. Hoje eu vou comer minha pizza e pêssego, ó. Vou comer. Esfirra, quer dizer. Esfirra, né? Ai, gente. Ai, eu acho que eu vou almoçar agora. Porque eu tô morrendo de fome. Então, beijos, menino. Até mais tarde. Depois que eu gravar o vlog lá do jogo de banheiro. Eu venho aqui com vocês pra gente... Pra me mostrar pra vocês o que que eu vou dar início hoje, tá? Até mais tarde. Bora almoçar aí, meninas. Ai, ai, ai. Olha aqui, gente. Tô com a minha bisnaguinha aqui, ó. Ó, patinhazinho aqui, ó. Vou ver se é bom. Olha lá, gente. Olha que legal. O molinho que sobrou do strogonofo de carne que o Deide fez, ó. Ele jogou o frango. Olha que delícia. Fica bom, né, gente? Ó, pra vocês que tão almoçando aí também. Um bom apetite aí, né? Que tá maravilhoso, né, gente? Olha. Eu tô morrendo de fome, gente. Eu ando numa fome de comida. Sei lá o que tá acontecendo com a Lu, viu? É. Eu acho que passou o turbulhão, né? Agora tá voltando normal. Então, beijos, menino. Até mais tarde. Então, voltei, meninas. Agora já é de noite, tá bom? É. A Lu hoje foi lá no Cristo, dá a voltinha com o Deide. É lá super fresquinho, tá, gente? É. Eu acho que eu já filmei lá pra vocês, né? Ó. Eu fiz, gente, uma carreira nesse joguinho de banheiro aqui, ó. Tá bom? É daquela sobrinha do pink. Olha lá. Olha lá, tá lá ali. Tá ali, ó. Tira o que é, Vida? Corre. É. Eu peguei essas boas aqui também, fazendo vermelho. 8,28. 8,28, tá, gente? Já é? Ó. Comecei a fazer esse bico, gente. Só que olha ali o laranja e neão. Eu acho que não vai dar, gente, pra fazer nas três peças. E ainda falta a última carreira desse bico, ó. Nem terminou a segunda, né? Olha aqui pra vocês verem, ó. Como vocês podem ver. Olha pra vocês verem. Ih, gente, ó. Tá ficando um tamanho super excelente. Fio 8, ó. Eu tô até me cuidando nas carreiras. Por quê? Porque eles tão ficando grandes. Mas eu vou desmanchar e fazer um bico mais simples, tá? Pra ficar um tamanho aí realmente padrão, né? E nesse daqui eu também passei uma carreira em cada no marrom café. Aí não tá dando pra vocês verem tanto, ó. Mas eu fiz aqui, ó. Tá? Aquele marrom ali. Agora, aquele resto ali, eu vou usar naquele jogo de cozinha, né? Que faltam as duas bases das flores. Creio eu, gente. Não sei se vai... Eu acho que não vai dar tempo, não, de eu fazer o jogo de cozinha. É. Eu acho que vai dar pra fazer na risca os jogos de banheiro. E não sei. Vou me esforçar, né? Vou me esforçar porque é um dinheirinho a mais aí, né, gente? Porque ela já vai pegar e pagar a vista, tá bom? Então, eu também aproveitei e fazer esses tapetinhos aqui. Eu ia fazer uma carreira em casa desse vermelho lindão aqui, mas não fiz. Então, é isso, tá, menino? Meus videozinhos de hoje... Ah, não. Mostrar pra vocês o que o Deide fez, ó. Olha lá, ó. Ah, não acredito. Eu tampei, vocês acreditam, gente? Gente, eu tampei, gente, mas é um bolo salgado, gente. Ele fez um bolo salgado. Amanhã eu mostro pra vocês, na hora que eu for comer também. Ah, vou comer esse pêssego agora. Eu coloquei dois aqui nessa bacinha, porque aquele ali eu fico com medo de me machucar. Gente, então é isso, tá? Meu video de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, não esquece de deixar o joinha. Vocês que não é inscrito, eu convido a se inscrever e ativar o sininho. Todos pra vocês não perderam nenhum video. Fiquem todos com Deus. Grande beijo. Até o próximo video, gente. Tchau, tchau. Obrigada por vocês nos acompanhar. Beijo.